Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô trazendo de volta um vídeo que vocês gostaram muito aqui no canal, que é simplesmente os lugares mais bizarros flagrados pelo Google Maps, ok? Pra começar esse vídeo é o seguinte, vocês sabem que eu já postei muito vídeo bizarro, né, assim, nas minhas redes sociais, que muitas das vezes vocês não tem nem explicação, né? São vídeos bem, assim, enigmáticos, todo mundo tenta achar uma resposta pra eles, sendo que a resposta é basicamente edição, mano. Tudo eu faço na edição. Edição, inclusive, pode parecer uma coisa muito difícil, mas não é não, mano, não é não. Inclusive, muitos de vocês me perguntam aonde eu edito esses vídeos de montagem, esses vídeos que eu gosto de fazer pras minhas redes sociais. E, mano, a resposta é simples. Edição de vídeo pode até parecer complicado, mas com o Filmora tudo fica mais fácil, mano. Eu uso o Filmora e o Filmora Go. Vou editar um videozinho rápido aqui de montagem, só pra vocês terem uma ideia de como eu faço minhas edições no Filmora. Olha só. Primeiro você importa aqui os vídeos que você vai utilizar. Nesse vídeo de cima eu vou usar uma função chamada Chroma Key, ou tela verde, né? Clique duas vezes no vídeo onde você quer aplicar essa função. Aqui já está a função que a gente quer, tela verde. Clica aqui pra marcar a caixinha. Olha só como que já eliminou toda a cor verde que existia. Vou adicionar agora a função Motion Tracking. Clicando duas vezes sobre esse vídeo, vou selecionar Motion Tracking. Coloco o traqueamento onde eu quero que ele inicie e clico em Iniciar Rastreamento. Pronto, ele já rastreou todo o movimento da minha mão. Mas continuando na camada de baixo, vamos vir aqui no Motion Tracking, na opção Nenhum, e vamos trocar para Planeta Terra, que é exatamente o nome do arquivo do vídeo de cima. Agora, basicamente, eu só preciso arrastar o Planeta Terra um pouco mais pra cima, e temos esse incrível efeito de Tracking Motion. Você deve estar se perguntando o que eu vou fazer com esse fundo verde que está atrás de mim. E é pelo celular que eu vou mexer nisso pelo Filmora Go. Aqui pelo celular já estou com a imagem que eu quero utilizar de fundo. Nas ferramentas aqui embaixo, vou utilizar uma função chamada de PEEP. Vou selecionar o vídeo que eu acabei de fazer. Nesse vídeo de baixo, vou usar uma função chamada Máscara, onde eu basicamente vou fazer uma máscara exatamente onde eu quero que apareça. E agora vou usar uma outra função chamada Chroma Key. Vou apertar aqui em Recorte Inteligente, e logo após aperto em Chroma Key. Pego essa seleção e coloco exatamente na cor em que eu quero que o Chroma Key atue. E vou mexendo até ficar do jeitinho que eu quero. E pronto, agora temos vídeo totalmente editado, utilizando o Filmora e o Filmora Go. Pois é, rapaziada. Inclusive, se vocês quiserem ver videozinhos assim que eu faço e tudo mais, não se esqueça de me seguir nas redes sociais, ok? Falando de videozinhos, tem alguns videozinhos que saem na internet de lugares no Google Maps que são meio bizarros, né? Videozinhos, notícias, tudo mais. Hoje nós vamos analisar alguns deles aqui pra ver se são de verdade ou não, tá? Tô com algumas coordenadas aqui que a produção preparou pra mim, e hoje nós vamos analisar todas essas coordenadas. Olha só. A primeira coordenada, vamos ver pra onde que vai levar a gente. Vocês já tão vendo aí o planeta Terra, né? Mais ou menos aí onde fica o Brasil. O Brasil, na verdade, é bem aqui. E vamos pra primeira coordenada pra gente ver esses lugares bizarros, mano. Ó, tão levando a gente aqui pra... Aqui pra América do Sul mesmo. E já tô vendo, mano. Já tô vendo um negócio bizarro aqui, mano. Calma aí, deixa eu tentar fazer assim. Olha isso, mano. Parece aquelas pinturas rupestres, tá ligado? E olha isso, é do lado de uma... De uma estrada. Meu Deus do céu, que estrada. Olha isso, a estrada é longa pra caramba, mano. Deixa eu ver aqui mais ou menos onde que é, só pra ter uma noção. Olha isso. Realmente, América do Sul. Aí a gente vem aqui pra essa areazinha mais clara no mapa, ó. Pertinho do mar, inclusive. Caramba, peraí. Que que é isso aqui, mano? Cês tão vendo isso aqui? Será que isso aqui era um tsunami? Olha isso, mano. Parece uma onda gigante. Caramba, mano. Parece demais uma onda gigante. De verdade. Será que o Google Maps capturou, além de capturar esse desenho rupestre feito na Terra, conseguiu capturar um tsunami? Caramba. Vamos voltar aqui, ó. Voltando aqui pro nosso desenho, ó. A gente consegue perceber, realmente, um tipo de pintura meio rupestre, tá vendo? Mano, será que isso aqui foi feito há milhões de anos atrás? E olha isso. Eles já faziam escada naquela época. Porque, olha, tem o desenho de uma pessoa. Parece um gigante subindo de uma escada. E as outras pessoas tentando batalhar com o gigante, tá ligado? Pra não deixar o gigante subir. Aqui parece um bicho, um escorpião. Aqui parece, sei lá, alguém que tem poder de ficar elástico. E é isso, mano. Essa é a pintura rupestre. Da hora. Achei da hora. Achei muito da hora. Vamos pro segundo lugar bizarro aqui, flagrado pelo Google Maps. Estamos indo. Estamos viajando pro lugar. Vamos ver pra onde que é. Acho que é aqui na América do Sul ainda. Só que agora é no meio de uma floresta, né? Uou. Uou, uou, uou. Mas isso aqui não é no meio da floresta, não, mano. Isso aqui parece uma casa. Olha isso, rapaziada. É nitidamente o desenho de uma pessoa com os braços abertos. Será que é a casa de alguém? Olha isso. É no meio do nada. Vocês estão conseguindo ver? Ó, vou tirar o zoom pra vocês verem, ó. É no Brasil? Mano, eu tô achando que é no Brasil esse negócio, velho. Eu tô achando que é no Brasil, hein, rapaziada. Ou se não é no Brasil, é na fronteira, mano. É muito perto, tá ligado? Tem um rio que passa ali, ó. Um riozinho. E aí a gente já chega aqui. Olha como é que parece terreno demarcado, mano. Inclusive tem outras civilizações aqui, ó. Tem outras construções, tá vendo? Não é só aquela não, mano. Só que essa aqui, com toda certeza, é a mais da hora de todas. Na moral. É a mais da hora de todas. E é no meio de uma floresta mesmo, mano. Olha essa mata fechada e densa. Que da hora. E aí, do nada, alguém. Fizeram até os dedinhos, olha isso. Os dedinhos do pé. É. Bizarro. Bora pro próximo, então. Bora lá. Estamos indo. Estamos na América do Sul ainda. Será que todos são na América do Sul, mano? Ó, ainda é na América do Sul. Que isso? Que isso, mano? É um violão. Ou uma guitarra. Não sei. Olha, mano. Fizeram isso de plantas. Mano, pra fazer um negócio desse bem feito, eles devem ter usado drone, helicóptero, avião, sei lá, mano. Porque como que enxerga do alto pra ver se tá certo, tá ligado? Pelo menos no Google Maps dá pra ver. E olha isso, mano. Olha do alto como é que fica da hora. Dá pra ver que pequenininho. Deixa eu tirar aqui a coordenada. Olha como que fica, tipo, daqui você não tá vendo, tá vendo? A gente não consegue enxergar. Mas quando a gente vai chegando perto, mano, tá bem aqui, ó. A gente vai chegando perto, vai revelando um violão. Simplesmente. Imagina você viajando de avião, aí do nada passa o violão. Uhuuu. Mano, que da hora, velho. Obra de arte. Isso aqui pra mim é arte, mano. Agora, parece ser no meio de uma plantação, né? Olha como é que tem marcadinho, mano. Tipo, igual uma plantação mesmo, tá ligado? Uma plantação gigantesca, olha. Tudo cheio de quadradinho, mano. Nossa, fica estranho. Não parece natural, tá ligado? Mas, pelo menos, essa obra de arte ficou bem natural. Natural não, né? Bem artístico, na verdade. Conseguiram fazer exatamente de forma simétrica, olha só. Fizeram certinho, mano. Certinho o violão. Rapaziada, ó. Esse próximo aqui, mano, pra mim é o mais bizarro de todos, tá ligado? Olha isso, olha que bizarro. Pelo que dizem, né? Pelo que tava escrito aqui, eu não sei se a produção falou certo, mas é basicamente o castelo do Drácula, mano. Vocês conhecem o Drácula, né? Exatamente. É simplesmente um vampiro, mano. E, assim, reza a lenda de que esse é o castelo dele, tá vendo? Inclusive, dá pra visitar o castelo e tudo mais. Tá tudo do jeito que é mesmo. Olha isso, mano. É uma coroa, mano. É uma coroa, mano. E um bastãozinho meio que de ouro aqui, tá ligado? Olha que bizarro, mano. A casa de um vampiro. Deixa eu ver esses quadros aqui, mano. O que tem nesses quadros? Olha que bizarro, mano. Olha que esquadros bizarros. Um relógio. Eu não sei por que tem cama, porque vampiro não dorme, mano. Olha que bizarro, velho. Aqui, tem alguém aqui, ó. Vamos entrar aqui pra ver. Vocês viram isso? Tinha uma pessoa aqui, mano. E a pessoa sumiu. Pera, deixa eu voltar pra cá. Olha, quando a gente tá aqui, tem uma pessoa ali dentro. Quando a gente entra, a pessoa desaparece. E olha isso. Tem umas pinturas na parede, uns negócios meio bizarros. Que isso? Tá andando sozinho. Calma, volta pra cá. Ah, eu tô analisando as coisas primeiro. Olha que negócio bizarro. O que é isso aqui? Tem um negócio escrito ali. Deixa eu ver o que mais. Olha que bizarro, mano. Olha que bizarro. Um negócio de foto. Olha, isso aqui é pra você sentar, ficar vendo a janela. Sendo que essa janela nem dá pra ver direito, né? Tem que ficar com a janela aberta. Vamos ver aqui, pra esse lugar aqui. Olha isso, rapaziada. Caramba, mano. Isso é tudo de verdade, tá? É tudo de verdade. Isso aqui é tipo um museu que eles deixaram do jeito que tava, tá ligado? Olha isso, mano. Não, deixa eu ver daqui. Caramba. Que da hora. Instalaram uma câmera aqui. Não foi ele, não. Já instalaram, mano. O ser humano chega e não sabe o que fazer. Olha aqui a parte de fora. Opa, opa. Tem um negócio escrito aqui. O que é isso? Olha, mano. Será que esse era ele? Mas parece o castelo de alguém da realeza, tá ligado? Não tá parecendo... Sei lá. Será que é... Olha, dá pra entrar aqui? Será? Mano do céu. Olha isso. O que que tá desenhado aqui? Mano, que bizarro, velho. Tipo assim... É um castelo do Drácula, tá ligado? É um castelo de um vampiro. Esse aqui, pelo visto, era ele, não era? Sei lá, mano. Esses lugares encontrados no Google Maps. Olha isso, mano. Olha essa sala secreta, velho. Não dá pra entrar. Eles não deixam entrar, mano. Ah, velho. Eu queria entrar na sala secreta. Mas, mano. Muito bizarro. Sério. Os lugares são bem bizarros. Mas é isso, mano. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui pra ele não ficar muito longo. Mas se vocês quiserem que eu traga outro vídeo desse, como eu já trouxe aqui no canal, deixa muito like e se inscreve no canal, fechou? Comenta aí se vocês gostam desse tipo de vídeo. E até o próximo, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho